Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vou mostrar pra vocês aqui o cróton, olha que bonito! É o Codium variegata, uma planta aí que tem origem da Malásia, né? Daquele lugar da Índia. Então vamos lá, olha aqui a inflorescência dele. Olha aí, a coloração. Isso daqui no seu jardim, pessoal, vai dar um aspecto diferente, vai dar uma coloração a mais aí no seu paisagismo, caso você for usar ele. É uma planta muito fácil de fazer o cultivo, pode ser cultivada a pleno sol ou a meia sombra. Se cultivada a pleno sol, ela vai ter, vai perder um pouco essa variegação, vai ficar um pouco mais clara. Por que, Bruno? Porque ela não vai precisar tanto da clorofila, que é essa parte mais verde escura que ela precisa pra ir fazer a fotossíntese de nutrientes. É um arbusto que pode chegar até 15 metros de altura, né pessoal? Mas pode, eles aceitam podas, caso for de formação ou condução. Como a planta que já tá conduzido o arbusto, a gente não faz mais podas, porque eu vejo muito por aí o pessoal cortar pelo meio assim, fazer umas podas de topiaria. Meu Deus, não faça isso com o Codium variegato, que é o nosso cróton, uma planta muito bonita. Eu, particularmente, uso ele bastante. Bruno, como que eu vou cultivar o cróton? Pessoal, pra você cultivar o cróton, mantendo o solo rico em matéria orgânica, né, aí nos primeiros anos de vida dele. A planta que depois de adaptado, ela vai muito bem, fazendo uma adubação aí, periodicamente, fazendo uma rega, mantendo o solo úmido, levemente úmido, não tão encharcado. Pra não apodrecer suas raízes aí. Tem outras espécies, outras folhagens, até é meio que estranho assim, parecendo um caracol. Vou mostrar elas pra vocês. Mas olha aí pra vocês verem. Essa é uma, e agora eu vou ali que eu vou mostrar outras pra vocês ali. Vamos lá comigo, me acompanha. Pessoal, olha essa outra aqui, ó. É uma, quase com a mesma folhagem, ó, pra você ver, ó. Ó, tem alguns recortes aqui. Mas também é o Codium variegato. Olha aí pra vocês verem. Aquela de cima não, mas essa daqui sim. São dois arbustos aí que estão um próximo do outro. Olha aí pra vocês verem. Olha aqui essa daqui, ó. Já não é recortada, é uma folha inteira. Mas também variegata. Olha isso. Esse é o Codium. É o Cróton. Muita gente usa essa planta aqui, pessoal. Até mesmo em ambientes internos. Se for próximo de alguma janela, você pode colocar ele. Olha esse aqui, ó. A coloração dele. A folha é um pouco menor do que aquele outro que a gente viu lá. Mas olha aí, quase com a mesma coloração. É que tomando um solzinho aqui. Olha esse aqui, ó. A folhagem é diferente. Olha aí. Uma folhagem mais longa, mais extensa. E eu falei pra vocês daquele que tem um caracolzinho, né. Olha, eu tô no meio dos crótons aqui dando uma passeada aqui. Mostrando pra vocês aí, ó. Olha aí, ó. Essa outra coloração. Todos eles são Codium variegatus, né. Olha aí que bonito. É uma planta, pessoal, que há muitos híbridos, né. Há várias espécies dela. E o pessoal aí, ela vem se disseminando. E é uma planta, ó, bem antiga que já é cultivada. Olha isso. Então é isso. Manter um solo rico em matéria orgânica. Fazer uma adubação periódica também, que é importante. E ele dá pra fazer a propagação por estacas. A maioria das plantas lenhosas, como eu falo pra vocês, se faz a propagação por estacas. Então, assim, o cróton não é diferente. E, pessoal, pra fazer a propagação do Codium variegatus, se faz por estaquia. Então, você corta uma estaca ali da planta. Corta na lua minguante, que vai ser bem melhor pra você fazer a propagação. E você deixa ali aproximadamente dois a três dias e espera até a lua nova. Aí você faz a propagação. Se passar de dois dias que ela estiver no recipiente com água, você troca a água, né, pra mandar oxigênio ainda ali pra aquela água, pra aquela estaca, pra ela manter nutrida ainda com vida. Beleza? Mas faz a poda na lua minguante e faz o plantinho na lua nova. Beleza, pessoal? Esse daqui é o Codium variegatus, igual vocês viram. E eu quis trazer o conteúdo pra vocês. Quem cultiva essa planta em ambientes internos, coloca ela aí no vaso. Que use o substrato também. Ah, antes de eu encerrar, use o substrato que seja rico em matéria orgânica. Que seja tudo aquilo que a planta precisa, mas que não compacta. Muitas terras vegetais que a gente usa, se usar só a terra vegetal, com o tempo ela vai compactando. Então faz uma mistura aí, coloca casca de arroz carbonizado. Ou você compra também um produto já com todos os componentes. Que nem você pode usar o condicionador de floreiras da Forte. A gente pode usar também substrato da Terral, Terral Pro, Terral Normal. A gente pode usar também Bocacho. Então assim, tem vários substratos que a gente usa pra gente não deixar que a planta fique muito, a terra muito compacta. E a planta, as raízes não respira. E aí a planta não se desenvolve, vai a óbito. Então por isso que é importante sempre o substrato adequado aí. E pensar sempre na jardinagem. Pense no futuro e não só agora no momento. Como que essa planta vai ficar ali. Você tira uma estátua, aí você coloca essa planta. Aí cuida dela, bonitinha, até ela ficar grande. A hora que ela ficar já quase adulta, você fala, nossa, teve um passo a passo daquela planta. Ela tem uma história. Entendeu, pessoal? Não é só estética, decoração. Mas sim uma história. E você tendo esse contato com a natureza vai te ajudar muito aí no seu dia a dia. Beleza? Mais um vídeo no canal, tá aí. Muito obrigado a todos que acompanham. E até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho